E aí, os homens da farsa da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Star ZW. Bem galera, hoje estamos trazendo mais um vídeo de Resident Evil 4, me desculpa. E estamos aqui diretamente de onde nós paramos. E gente, eu queria mostrar uma coisa, né? Eu queria mostrar um negócio, né? Pra dizer que o jogo é bem completo mesmo, que é o seguinte. Sempre quando a gente faz isso daqui, ó. Ó, aí a vaca já vai tentar... Não sei se ela vai querer me dar porrada agora. Ó, viu? Ela sempre vai querer me dar porrada agora que eu passar perto dela ou ficar perto dela. Porque eu bati nela, entendeu? Então... Calma. Eu tenho que passar assim, ó. Viram? Ela tenta dar porrada em mim porque eu bati nela. E mano, o jogo é super completo, cara. Sério, eu não entendo como é que... Como é que um jogo antigo pode ser tão completo. E me desculpa se tiver criança gritando aqui no fundo. É... Porque tem criança aqui em casa, lógico, né? Deixa eu explorar aqui bastante. Eu avancei a parte onde eu explorei no outro vídeo. Pra... Pro vídeo não ficar tão grande, sabe? Porque deu uns 36 minutos. Então, eu tive que fazer alguma coisa pra poder... Deixar o vídeo com menos... Com menos de... 36 minutos, sabe? Aí eu cortei algumas partes e tal. E agora tá suave. Vamos... Opa! Opa! Que isso, gente? Eu tô com o mouse novo, a sensibilidade dele tá... É bem mais alta. Pronto. A sensibilidade dele é bem mais alta, então... Eu não tô muito acostumado. O mouse novo que... Eu tô... É um... Warrior. Eu não sei especificar... Muito bem as funções dele. Só que é um mouse bem comunzinho pra... Jogos mesmo, sabe? Não é tão diferente dos outros mouses comuns, não. Eu só... Só comprei por causa do design mesmo. Tipo assim... Não por causa do design, né? Pelo que ele oferece também. Ele tem mais de um botão... Mais de dois botões, né? Então fica bem mais fácil. Sem contar que aquele outro mouse... Ele tava com... As teclas... Um pouco bugadas, né? Acho que tem alguém aqui atrás de mim. É, tem alguém aqui. Eu não sei se é aqui em cima... De qualquer maneira... É ali embaixo. Eu não lembrava desse cara, não. Deixa eu só pegar os... Os itens aqui em cima. Vai, recarrega. Sobe aí, frio. Beleza. Agora... Vamos... Ir de igual pra igual? Sem... Sem injustiças? Hein? Sem injustiças? Bora? Só levantar, parceiro. Enquanto isso, eu vou pegando as coisas aqui. Vai, levanta aí, cara. Pô, é, mano? Você não vai nem bater nem um pouquinho, cara? Sério isso? Será que eu bato em você no chão? Não, não, não. Vou deixar você levantar, né? Nossa, velho. Como é que... Tomar no teu cu, filha da puta. Você tá ficando louco, porra? De encostar a mão em mim? Opa. Não, é o... Caralho, mano. Que porradaço. Ah, também minha vida tá baixa, né? Esqueci. Ok, vamos... Pular aqui. E... Já vamos vir aqui, ó. É onde nós temos um... Tesouro. Ó, agora... Eu não sei se vocês já perceberam, né? Com certeza vocês devem ter percebido. Mas... Eu botei... Eu instalei legenda, cara. Pra ficar melhor pra gente. E então... Nossa, velho. Tá muito... Nossa, a legenda tá muito perfeita. E eu legendei o último episódio. Pra vocês não ficarem... Pra vocês não ficarem sem entender o que aconteceu, né? Porque eu dei uma explicação bem resumida. Então, eu... Peguei uma tradução e botei no... Na edição do vídeo. Algumas coisas eu entendi. Outras não. Mas eu decidi pegar do vídeo mesmo. Pra eu não passar vergonha. Tentando traduzir uma coisa errada. Tá ligado? Ok. Vamos ver. Eu não sei por... Por onde é o certo passar. Acho que é por ali. Então eu vou... Ir pra outro lugar. Eu já vou me curar, tá, gente? Só deixa eu... Investigar aqui as coisas. Eu esqueço que... Antigamente não dava pra controlar, cara. Calma, calma. Não se mexe, não. Mexe... Mexe não, pô. Porra. Esse mouse, ele tá com um pequeno mau contato também. De ele ficar se mexendo sozinho. Então... Às vezes eu posso ter dificuldade pra acertar os bagulhos. E é da puta. Pronto. Nossa, véi. Só nesse episódio eu já... Quer dizer, só nesse começo eu já errei 30 tiros, cara. 30 não, né? Vamos exagerar. Mas foi... Errei bastante tiro. E eu ainda caguei um pouquinho ali com... Aquele filho da puta me batendo. Puta que pariu que eu vou. Tá, eu não sei se tem mais coisa aqui. Deixa eu ver aqui. É o tab. Ahn... O M é o de o save, né? Eu creio que sim, sim. É o save. M. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Ah, o resto tá aqui. Então eu já peguei tudo. Só queria... Ah, já tá ali os medalhões. 7 de 15. Peguei 7 de 15. Então, vamos logo pra aquela parte ali que é a parte que eu mais adoro. Eu só não sei que botão eu vou ter que apertar, velho. Se for botão do teclado, eu tô ferrado. Mas se for botão normalzinho... Aqui do... Vamos, né? Não vamos ser trouxas. Vamos comer isso aqui, né? Ok. Eu espero que... Seja um botão bem... Um botão da hora pra eu apertar. Porque eu não lembro qual era. Vai, vamos lá. É X. Puta que pariu. O pior botão do mundo. Ok. Ó, os filhados da puta já atirando os bagulhos ali em cima. Eu vou tentar derrubar eles pra ver se eles dropam alguma coisa. Os filhados da puta quase não dropam nada, mas... Tem vezes que eles dropam algumas coisinhas, tá ligado? Eu quero derrubá-los. Só atirar no pé. Opa, belê. Um já foi. Dropou. Vai, irmão. Irmão, chega mais pra beirada. Ah, tá aí já. Belê. Acabou. Ó. 900 pesetas. Ok. Agora vamos pra ali, né? Cheio de... Cheio dos... Das espinelas. Ó lá. Espinela. Uma coisa que, antigamente, né? Eu e meu pai, a gente ficava matando esses morcegos assim, aqui, achando que eles dariam alguma coisa. Mas isso é só chato mesmo. E vamos, ó. Daqui já. Mouse, não trola agora. Mouse, não trola agora. Mouse, pelo... Deu. Beleza, deixa eu... Sai daqui, capeta. Porra. Bicho chato, essa porra. Morre. Infeliz. Ok. Ok. Nossa, quase, quase. Quase. Beleza. Aqui na minha esquerda, acho que tem mais. Ah, o cara vai tentar passar por ali por dentro, né? Ó, o filho da puta aqui, mano. Morre, infeliz. Cadê o cara que tenta passar aqui por dentro? Não, não vai sumir, não. Nem a pau. Eu... Basta, basta, basta. Morre também, infeliz. Prontinho, gente. Eu só... É que minha mãe tava aqui conversando, aí eu falei pra ela que eu tava gravando. Acho que eu... Não lembro se eu ia dizer pra ela. Mas, de qualquer maneira... Acho que tem um filho da puta aqui dentro, mano. Ué, eu lembro que tinha... Nossa, velho, tá muito diferente. Eu lembro que tinha mais negro aqui, velho. Ok, olha isso, cara. Filha da puta. Já fazem a armadilha toda pra me matar, velho. Que isso. Ah, eu não tenho compaixão, não. Olha isso, mano. E essas aranhas aqui, mano? Eu e meu pai também achava que elas davam alguma coisinha, só que eu acho que eu não dou nada, não. Mas tem muita aranha aqui, velho. Ok. Já explodimos. Ah, é verdade. Tem tesouros aqui, ó. O gato de olho vermelho. Que, aqui no Resident Evil 4, nós podemos combinar itens. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É que, chaves e tesouros. Se eu pegar esse olhinho de gato... Na verdade, se eu pegar e examiná-lo... Deixa eu... Ah, acho que não... Ó, examinar aqui. Olho de gato. A marca da pedra indica que já esteve encaixada em alguma coisa. Mas o quê? De qualquer forma, é uma joia rara. Então, se ela já esteve... Puta merda, acabei clicando aqui o bagulho errado. Deixa eu dar uma... Aqui. Se ela já esteve encaixada em alguma coisa... Né? Obviamente, pode ser isso aqui. Que... Ó, precisa de uma... É... Precisa de uma pedra... É... Não. Uma pedra preciosa foi colocada. Aí. Jarra de cerveja. Ela, né? Tem um negócio ali que pode ser colocado. Então, esse é o mais legal do Resident Evil 4, cara. Você pode combinar itens. E acabar vendendo coisas pelo... Por um preço mais caro, tá ligado? Na verdade, por um preço mais original, que é o que... Seria. Sabe? Se já tivesse os bagulhos. Se eu tentar vender assim, já vai dar bastante dinheiro. Mas se eu... Salvar com as pedras, vai ser mais dinheiro ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma ceivada aqui, na real. Foram 35 minutos? Eu não lembrava. E esses 49 minutos foi por causa que eu fiquei aqui no jogo um pouquinho, tá ligado? Deixei o joguinho aberto. Fui ajudar pra minha família. Eu ia gravar. Aí depois eu voltei pra cá. E tava testando o FPS. Porque o FPS, às vezes, fica travado. A 30, tá ligado? E é um bug do próprio Resident Evil. Eu não sei se com essa tradução já vai resolver alguma coisa. Mas eu acho que não tem nada a ver não. Porque teve uma instalação que demorou um pouquinho, sabe? Então. Ok. Let's go, bora. Checar. 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 Ainda dificil, não você acha? Você não é como eles? Não. Você? Ok. Eu só tenho uma pergunta muito importante. Tem uma pergunta. Você tem uma bebida? Tem uma bebida. Perfeito. O grande cheise. O que? O que? Fibos humanos. Vamos dar a nossa força. Certo, você será capaz de resistir esse poder intoxicante. Ei, ei, acorda! Ai, ai, ai... Sai de uma caixa e para outra. Você quer me dizer o que está acontecendo aqui? Americanos, viu? Agora, o que traz um cara como você a essa parte do mundo? Oh, A, E, Z, quem você é. Meu nome é Leon. Eu vim procurando essa garota. Você viu ela? O que, você deveria ser um copo ou algo? Não, você não parece o tipo. Talvez. Ok, deixa eu pensar. Ela é a filha do presidente? Isso é muito bom para uma filha. Você quer começar a explicar? Pessoas psíquicas. Não, só brincando com você, amigo. Eu ouvi um dos vilares falando algo sobre a filha do presidente da igreja. E quem você pode ser? Meu nome é Luis Serra. Eu era um copo em Madrid. Mas agora eu sou um cara bom para nada, que parece ser uma mulher. Por que você perdeu? Pfff, policia. Você colocou sua vida na linha. Ninguém realmente aprecia você o suficiente por isso. Ser um herói não é o que é o que é o que é o que é. Eu era um copo mesmo. Só por um dia, mas. Eu pensei que eu era ruim. Algumas vezes eu consegui me envolvido com o incidente em Raccoon City, no meu primeiro dia em Força. Isso é o incidente com a viral outbreak, certo? Eu acho que eu poderia ter visto um vírus do vírus em um laboratório do departamento. Dei, de novo. Dei... Dei, dei. Dei, dei. Depois de você. Agora! É Leon, desculpe que eu não pudesse mais encerrar mais, mas eu estava um pouco confiado. Você está bem, certo? Eu estou bem. Há um jovem cidadão capturado. De acordo com ele, Ashley está em uma igreja em algum lugar. O que aconteceu com ele? Ele conseguiu escapar. Você tem uma fixação sobre a localização da igreja? Não, mas provavelmente há um escritório secreto na igreja que leva lá. Eu vou voltar para a igreja. Por aqui, estrangeiro. Entendeu? É só essa cortina. E a outra também, né? Caso vocês não tenham entendido. E agora vamos lá falar com o mercante. E eu já vou terminar esse episódio por aqui, tá? Porque já ficou um... Já ficou um episódiozinho maneiro, tal. Um... Um temposinho maneiro, então eu vou terminar por aqui, ok? Eu tenho algo que pode interessar você. Eu tenho uma seleção de coisas boas de venda, stranger. E aí, eu tenho uma seleção de coisas boas de venda. Não, essa aqui é a maleta, cara. Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Não sei o que eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou comprar o mapa. Hehehe, obrigado. O que você disse? É isso tudo? Nossa, 14 mil. Hehehe, obrigado. Ah, eu vou comprar em um barco alto. Hehehe, obrigado. Ok? Beleza. Agora a gente já tem um dinheirinho a mais, né? Eu acho que eu vou comprar... ... ... ... ... Isso tudo? Obrigado. O que você está comprando? Isso tudo? Obrigado. Isso tudo? Obrigado. Ok, a 12. Eu vou aumentar o poder de fogo dela e eu... Só o poder de recarga mesmo, porque é o que tinha. Então, com esse dinheiro que sobrou, eu posso comprar TMP. Não sei se eu compro. Isso tudo, stranger? Ah, vou comprar. Eu gosto muito da TMP, velho. Me desculpem, gente. Eu não consigo ficar sem essa arma. Ficou sem espaço ali, mas... Será que tem? Ok. Hehehehe. Hehehehe. Thank you. Beleza. Valeu aí, mercante. Me deixou pobre. Vixe. Deu uma queda de FPS aqui, mas... Tudo bem. Tudo bom. Tudo mais perfeito do mundo. E... Vem. Eu já dei um tempinho maneiro, né? Como eu já disse. Tá dando umas travadinhas após olhar pra lá. Deixa só eu fazer isso aqui. Pra vocês ficarem cientes do que nós vamos enfrentar. Bem, zombies, então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E até a nossa próxima.